Música Fala galera aqui é o Abcinto, ontem eu trouxe pra vocês o Limit Heroes PE Beta 2 E hoje ele lançou a Beta 3, vocês apoiaram muito, chegou a quase 11 mil visualizações Eu curti pra caramba, isso aí me incentiva a trazer mais mods pra vocês, mais versões desse mod Piga das Galáxias O criador que colocou no título do vídeo dele, que essa atualização é a virtualização dos vilões Então eu venho trazer pra vocês, espero que vocês apoiem com meus likes que colocaram no primeiro vídeo Então vamos lá, vou clicar aqui, eu vou na espadinha, tem muito mais itens, tá vendo? Olha o tanto que tem aqui, da primeira versão, tem esse daqui, o Bate Gear Grappie Rude Que você joga, ele você vai tentar botar, tá vendo? Tem o do Robin também, tem esses dois aqui Tem esse daqui ó, Bate Gear Peel, que você clica ó, você vai ganhar um speedzinho marotinho, como se fosse o Flash, tá vendo? Speedzinho aqui, é infinito? Não, tem um minuto Deuendo a velocidade, pressa, salto do Robinado Essa é pra ficar a boladeira aqui ó Aí aqui descendo, você pode ver que tem muito mais, olha o tanto que tem Eu acho que ia até aqui mais ou menos, agora tem tudo isso daqui Eu vou pegar aqui um que eu não mostrei na atualização anterior, que é o Deadpool Que eu acho bem da hora ele aqui Eu também vou pegar o Asa Noturna Esse aqui é o Asa Noturna, né? Vou mostrar pra vocês ó Olha que da hora o Deadpool, tá vendo? Olha que legalzinho Caramba, curti muito essa armadura Aí aqui eu vou pegar também a Asa Noturna É igualzinho galera, tá vendo? O legal disso daqui é que quando você troca de personagem Automaticamente eles já trocam também, tá vendo? Os efeitos, de um pra outro Quando você tira a armadura já saem os efeitos também Eu tô com o speed ainda da outra, né? Na verdade o Deadpool, ele tinha aparecido naquela hora e saiu, né? Deixa eu ver outro aqui, mais legalzinho, mostrar pra vocês aqui Homem-Formiga, tá vendo? Ant-Man Deixa eu pegar ele aqui Ali também tem o Aquaman, tem o Batman Deixa eu ver um que eu não testei ainda pra vocês O Marciano Aqui Não, peraí O Marciano, essa é capacete Essa é a armor dele Calça e a botinha Né? Olha o Marciano Tá vendo aqui Nossa, igualzinho mano Olha os efeitos dele, ó Regeneração, Asa Noturna, Salto Urbidado, Força e Velocidade Aí né, podemos pegar aqui também Homem-Formiga Isso é legal, né? Imagina se eu pego o Homem-Formiga e fico pequenininho Nas outras Tem um mod, galera, de Heroes Um pouco mais antigo Que quando você pegava Essa roupinha do Homem-Formiga Você clicava no botão, né? Ele já vinha com um item Que é um botão Aí ele ficava pequenininho, mano Era muito da hora Eu não lembro o nome do mod agora Acho que era um pouco de Heroes mesmo Deixa eu ver aqui Vamos descendo Olha aqui os minérios, galera Tá vendo? Aqui os anelzinhos A garra do Wolverine Na verdade esse aqui é do Pantera Essa aqui é do Wolverine Nas duas garras Uma pistola Não sei de quem que é isso daqui Porque eu acho que não tem um vilão Vilão, vilão, tá ligado? Que usa uma pistola Mas o item tá ali Então acho que vai adicionar Nas próximas atualizações, né? O que que é isso aqui? Ah, ele aqui, ó Esse aqui, galera Esse aqui usa o... Usa a pistola Que é o... Como posso dizer? Tem até no jogo do Batman Eu tenho pra PS4 No último jogo do Batman Ele era um Robin Só que o Coringa matou ele Só que não matou nada Aí ele entrou no pouso de Lázaro E voltou a vida Só que voltou o malucão Ele volta pra Gotham E começa a matar todos os vilões Ele matou o Caveira lá, né? O cara que tem com a cara... Com a cara preta lá Matou o Caveira Não sei se o nome do vilão É Caveira Mas... Ele matou Aí ele usa a pistola Deixa eu ver aqui Como fica a pistolinha Na mão dele aqui Ah... Pistola Olha que da hora, mano Aqui, ó Nossa, tamanho da arma Ele parece a máscara do Deadpool Mas é diferente, mano Vamos comparar aqui É diferente do Deadpool Tá vendo? O Deadpool é mais pretona A dele é mais... Mais retinha, tá ligado? Vamos ver mais um super-hói aqui Eu não sei se tinha virado Esse aqui também é... É outra velocista, né? Que tem no Flash Pelo menos pela parte de cima Dá pra perceber que é uma velocista, né? Deixa eu colocar ela aqui Deixa eu ver Ah, é... Não, não é não Quem que é esse aqui? O Asp? Será que é a Vespa? Eu acho que é a Vespa Esse aqui, ó Do Homem-Formiga mesmo É a Vespa Ah... Deixa eu ver Esse aqui Ah, agora tem o Thor Na transição passada Acho que não tinha o Thor Eu não tinha testado o Thor Deixa eu ver o Thor Nossa, olha o jeitão Olha o estilinho Que da hora essa roupa, mano Essa botinha Eu acho que não é dele, não Deixa eu dar uma olhada aqui Essa botinha Ah, sim Porque tava sem efeito também Eu falei, caramba O que tá acontecendo? Até a capa, galera Olha a capinha, né? O vermelhinho nas costas A capa do Thor aqui, ó Aí pega o martelo dele Tem aqui O Mjolnir Mjolnir Olha o tamanho do martelo do Thor Olha isso, galera Galera, isso que eu queria mostrar pra vocês Deixa eu ver se tem salve aqui Ah... Como eu já tinha falado pra vocês Eu tô gravando seguidão O salve pro Igor, mano Deu tempo só pro Igor Dar o salvezinho marotinho ali Então, se curtiu Deixa aquele like Compartilha com os amigos aí Galera, o download vai estar na descrição O vídeo do criador vai estar na descrição E até a próxima atualização Valeu, galera Tchau, tchau Tchau, tchau